salve rapaziada seja bem vinda a mais um vídeo aqui no meu canal de call of duty rapaziada vamos começar aqui já que ela é ressurgência vou botar aqui um um ressurgência tem que ser surgir se lotado né mano aqueça enquanto puder seremos mobilizados em breve bora 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 e aí rapaziada ai carai você é louco pra que essa ignorância aí logo cedo malucão você acha que eu não vou pegar o bazucao para meter no c né tá maluco rapaz o fim do aquecimento aguarde mobilização para a doma nem comecei direito e aí gente beleza de algo se me botou a noobis o nome estranho tá maluco a hora bora 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 o time pode ser mobilizar que em alvos para trazer eles mais rápido Contrato de caça aqui Bora né Entendido, hora de caçar Inimigo marcado Inimigo descendo na área, de olho no céu Ouvante inimigo ativo Ouvante inimigo no ar Tem um visual, um inimigo Tem um deles, vem aqui Inimigo descendo na área Ai, que susto Não mata não Você é louco hein Rapaz, essa eu assustei Mas também viajei camperando É foda né Tá maluco Morreu Rapaz Tô vendo Tem reforços chegando na área Inimigo descendo na área De olho no céu Ouvante inimigo na área Ouvante inimigo no ar Preciso de munição de médio calibre Ouvante inimigo na área Cá se movendo Nosso ataque de morteiro tá a caminho Caralho, esse cara sumiu Achei sua plaqueta Vai pegar de volta Tá mocando né Ficando escondido Fica escondido aí Uh, faiaço Fica escondido aí Fica escondido aí Pityoli aí Fica escondido aí Alguém marcado! Soldado inimigo chegando! Bota a cara no sol pra tu ver se for homem. Fante inimigo ativo. Atenção, tem sinais de estações de transmissão inimigas na sua área. Ache elas e assegure a inteligência antes que seja tarde. Seu companheiro está de volta na luz. Eu sou muito ruim, mano. Sai pra lá. Menos um. Menos um eu vi, né? Preciso de boletão de médio calibre. Inimigo descendo na A.O. Algos da caçada identificados. Liberados para confronto. Ai, caralho. Morri no mesmo lugar de duas vezes. Tá de sacanagem. Cara, eu tô muito ruim. Tá louco. Vou parar de pé aqui. Não é possível. O que é que esse cara tá fazendo aí? O que é que esse cara tá fazendo aí? Ué? Muito pra mim e a marcação. Decessório! Indo pra lá. Ataque de morteiros, tiro a área Inimigo aqui Cara, não tem arma nesse trem não Hein? Inimigo descendo na área De olho no céu Forças inimigas avançando Inimigo aqui Seu companheiro está de volta na luta Bom trabalho Resistir o guarda Se apelha em reforços chegando na área O contrato falhou O tempo acabou Seu colega está remobilizando Muito bem Acabei com o dia deles Acabei com o seu dia Sua equipe está na zona segunda Ai meu Deus Caralho, sou merda Meu irmão Matei, morri, morri Matei, morri Queria matar mesmo Troca de tiro doida que é essa Ataque de morrer Aliado a caminho Preciso de munição de médio calibre Soldado inimigo chegando Mas é apalhação mesmo Parece que você bebe Você é louco da cabeça Vocês falam Liberando munição Tem uma caixa de munição aliada aqui Inimigo descendo na área De olho no céu Cuidado, essa área é perigosa Cara, que susto Car, se aproximando Clarão chegando Atire em mim, idiota Os meninos chamaram Um ataque aéreo Ataque de morteiro inimigo A caminho Ô merda, cara Rapaz, você parece um bicho piruleta O que é isso? Paraná Caramba Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caralho, meu irmão. Rapaziadinho, é o seguinte. Todo dia vocês vêm aqui no canal de noite que vai ter videozinho de Call of Duty no canal. Pegou a visão? Dê seu like, se inscreve no canal, compartilha pra aquele amigo seu que curte um... 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 Um Call of Dutyzinho. Fechou? Dê seu like, é nóis. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri